Não Eu preciso ouvir agora já que eu me envolvi Se existe alguma chance deixa eu te fazer feliz O destino do amor e da paixão me trouxe até você Quando o amor invade o coração Sem avisar Não dá nem tempo pra gente pensar Se o certo ou o errado acontecer Deixa eu te amar Não quero mais viver de solidão Me ajude a encontrar a solução Pra esse amor que eu sinto por você Eu respiro você Eu só penso em você Não Foi o que você me disse quando eu me aproximei Me perdi no seu olhar sem controlar Me apaixonei E não podia evitar o envolvimento do meu coração Sim Eu preciso ouvir agora já que eu me envolvi Se existe alguma chance deixa eu te fazer feliz O destino do amor e da paixão me trouxe até você Você Quando o amor envolve o coração sem avisar Não dá nem tempo pra gente pensar Se o certo ou o errado acontecer Se o certo ou o errado acontecer Por você Eu respiro você Eu respiro você Eu só penso em você Eu profiro você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Legenda Adriana Zanotto